Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Um helicóptero da Polícia Federal foi recebido a tiros por bandidos em Salvador, na Bahia, em Cajazeiras. Foi registrado por moradores da região uma intensa troca de tiros com armas de grosso calibre. Até o momento dessa matéria não foram registrados nenhum preso ou feridos no confronto. A seguir assista o vídeo do momento da intensa troca de tiros entre o helicóptero da Polícia Federal e os bandidos da localidade. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkk Geta logo. Tchau, tchau.